Olá, meus amigos motoristas! Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, hoje trago algumas oportunidades que eu recebi. Tem umas que pedem experiência, outras não. Algumas pra categoria C, D ou E. A gente vai conferir essas vagas, tá? Mas eu preciso que você me ajude deixando o likezinho nesse vídeo, tá? Isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo bom, que a gente tá ajudando o próximo, né? Então, por favor, deixa o like no vídeo. É assim que você consegue me ajudar, tá bom? Então, se eu tô aqui lhe ajudando, eu peço que você me ajude só deixando o likezinho nesse vídeo, tá bom, meu amigo? Seguinte, pessoal, eu preciso falar sobre o Amigão da Estrada, que é patrocinador aqui do nosso canal, né? Eles têm curso de móvel, cargas indivisíveis, dentre outros cursos aí, tá? Pra você. Os cursos são online, é de confiança, se não, não tava trazendo aqui pra vocês. Então, se meu amigo quer se qualificar ainda mais, tá bom? Entre em contato com o Amigão da Estrada, diga que veio por mim, Manoel, pra você tá ganhando o seu desconto especial, tá bom? Vou tá deixando o número de contato aí pra vocês. A Transpeciais está contratando motoristas e não pede experiência, né? Bom, vou ler aqui as informações aqui no meu computador e vou tá deixando aqui em cima pra você, tá? Bom, os requisitos, né, que tá aparecendo aí pra vocês, é ensino médio completo, curso do MOP, curso de cargas indivisíveis, oportunidades para motoristas sem experiência, tá? Pessoal, somente candidatos residentes da região de Ibirité e proximidades aqui em Minas Gerais, tá bom? Então, se você atende esses requisitos aqui, vamos pro próximo passo, né? Os benefícios eu vou tá deixando pra você também, dá uma olhada aí nos benefícios da empresa, tá? E aí, meu amigo, o contato, se você atender esses requisitos, tudo bem direitinho, o contato é esse aí que tá aparecendo na sua tela, tá? Então, uma oportunidade aí pra você que não tem experiência e é dessa região, tá bom? A Transmagna está com a Escolinha para Motoristas, a Transmagna que é a empresa parceira aqui do nosso projeto, tá, pessoal? Seguinte, ó, Transmagna lança a Escola de Aperfeiçoamento para Motoristas, eu tô lendo aqui no meu computador e você vai acompanhar aqui em cima, tá? Pessoal, Escola de Aperfeiçoamento, né, local, Rio de Janeiro e Guarulho, São Paulo, tá bom? E aí, os requisitos, a experiência prévia com o caminhão truque, CNH categoria E, tá? E os benefícios pra você tá participando, vai aparecer aqui em cima, que é o programa de aperfeiçoamento focado em motoristas profissionais e capacitação para atuação segura e eficiente, né? Então, se você atende esses requisitos, eu vou tá deixando o contato da Transmagna aí pra vocês, tá? Entre em contato o mais rápido possível pra você tá participando, né, desse aperfeiçoamento da empresa. Antes da gente ir pra próxima oportunidade, você já deixou o like no vídeo? Ainda não, meu amigo, por favor, deixa o like no vídeo. Isso é muito importante, faz com que eu veja que você quer mais oportunidades, né? Então, por favor, deixa o like no vídeo. Isso ajuda demais, pessoal, tá? Se não, eu não tava aqui pedindo, tá bom? Então, por favor, me ajuda com esse likezinho aí. Aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom, pessoal? Então, eu conto com vocês, tá bom? Ó, pessoal, é o seguinte, a empresa JC Distribuição, é uma empresa também parceira nossa aqui, né? Eles estão contratando motorista entregador em Uruaçu, Goiás, tá? Pessoal, eu vou estar deixando aqui em cima as principais atividades, tá bom? Eu tô lendo, eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô olhando aqui no meu computador e vou deixando pra você acompanhar, tá? Realizar o transporte e entregas de mercadorias, separar, conferir mercadorias e atender clientes e demais atividades correlacionadas à função. O pré-requisito, vou estar deixando aqui em cima e vou ler aqui, é possuir categoria C, D ou E, tá bom? E a experiência comprovada de seis meses. Tá pedindo também que você tenha disponibilidade para viagens e horário, tá bom? Vou estar deixando o contato da JC Distribuição, tá? Se você atender esses requisitos aqui, tá bom? Ainda não se inscreveu na escolinha da coordenância? Vou te mostrar aqui como é que você vai fazer. Vai aparecer aqui pra vocês os requisitos, tá? E eu vou ler aqui, tá? Pessoal, categoria E, buscando a primeira experiência em carreta, tá? Então, tirou a categoria, né? Tá com a categoria E, no caso, né? E aí, não tenho experiência, Manuel, mas eu tenho experiência na categoria D, que é o que está pedindo aqui, tá? E aí você pode participar. Eles pedem também, né? O EAR, RG atualizado em 10 anos e desejável curso do MOP, tá? O que é que você vai fazer? Precisa fazer uma inscrição, né? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai acessar o nosso site. Alô, Motorista Empregos? Só colocar isso aqui no Google. Alô, Motorista Empregos? Vai aparecer aqui pra você também, tá? Vai aparecer o site com o mesmo nome, você vai acessar, né? E lá tem essa oportunidade aqui pra você, além de outras também, tá bom? Então, não tem dificuldade, Google, Alô, Motorista Empregos, certo? Acesse, veja a vaga da coordenância, né? Essa daqui da escolinha e participe. Bom, pessoal, vou estar deixando pra vocês o nosso site na descrição, pra você acessar e visualizar as outras oportunidades que estão disponíveis pra vocês, tá? Tem vaga com ou sem experiência lá e eu quero que você acesse, tá certo? Coloca no Google, Alô, Motorista Empregos, tá? O primeiro link aí, você vai conseguir acessar o nosso site, mas não se preocupa que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo também. Lá tem mais vaga sem experiência, né? Vaga com experiência também, né? O exemplo, Degranel tá contratando, DGlog, Transportes tá contratando, Jamef tá contratando, Globo tá contratando, JSL e mais, tá? Eu quero que o meu amigo aprenda a acessar esse site e visualizar essas oportunidades pra você se candidatar. Até porque tem empresas que deixam um link de cadastro, né? E tem como te passar por aqui se precisa acessar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Se você quiser entrar nos nossos grupos do WhatsApp, Telegram, eu vou estar deixando tudo na descrição. Se quiser fazer o currículo também, tá? Vou estar deixando na descrição, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tá? E aí, pessoal, não se esquece de estar deixando o likezinho no vídeo pra você estar ajudando, tá bom? Deus abençoe vocês.